Para pintar uma paisagem, primeiro vocês têm que apreciá-la. Vejam essa vista incrível, deixem ela inspirar vocês. Pintem o que veem, o que sentem. Interpretação interessante. Obrigada, eu estou tentando pintar tudo em cereja e apenas Cereza Night. O que é isso? Claro que sério foi tocado pelo que o seca. Presumo que isso seja a Mãe Natureza. É a Mãe Natureza sim, foi ela que eu pintei. Você tem talento sério, vai se tornar um grande artista. Mãe Natureza é, eu acho que isso parece mais com um azul. Não viaja, papo. Fico contente por estarem tão entusiasmados com pintura. Quero que vocês vivem em alguns prédios. A prefeita quer tirar as fechações, eu indiquei vocês. É claro que os comporinhos têm coisas melhores a fazer, como treino de capoeira. Vejo que a campanha de limpeza da prefeita está dando certo. É, a prefeita maravilhosa, sempre tentando melhorar a cidade, sempre colocando os nossos amigos saindo em meio. Ela é muito certinha. Por que ela é tão popular? Por que ela é tão popular? Ela é tão popular. Eu vendi por favor de descalmar as feitas e as versos sem fins. Eu não tenho infelicidade. Vão tem o cara humano. Aquilo que diz fazer o bom trabalho dela. Chefe, já sei. A vida parece idiota. Chefe, eu tenho um jeito de fazer isso. Para onde está me levando? Veja, este é o divino El Ghetto. Ele vai visitar a cidade. Tem uma coisa para fazer. Veja. Como é que aquilo ali vai preocupar a prefeita? Vai ver, chefe. Vamos lá. Vistar! Vistar! Somos! Alegria! É o vento. Logo é visto. Isso vai ser legal. Sabe, meninos, uma boa arte é como artes marciais. Existem muitos estilos diferentes. E isso é uma boa coisa. Veja uma escolha diferente da cultura da Pilar. Eu só queria ilustrar o poder conhecido da fruta. É, nunca pensei que o sério levasse jeito. Talvez o quadro do sério expresse que não conseguimos. Não acha, eu acho. Ai, o divino foi libertado. É o agertinho, pessoal. Vai me pensar menos em pintura e mais desluta. Eu vou fazer isso aqui. Vocês sabem quando as fichações? Eu indiquei todos vocês. Vão logo! Oh, e não esquentem. A gente pode limpar as fichações e cuidar do problema do divino ao mesmo tempo. Olha, escuta aqui, Gomes. Os divinos que nós libertamos do passado, bem, vamos dizer assim, eles não conseguiram cumprir as suas promessas. Agora, me diga a verdade. Essa pequena criatura vai bichar tudo pra nós? Com certeza, chefe. Não conseguiria impedir-nos se tentasse. Oi, eu sou Al Gecko, o maior artista de todos os tempos. É, você mesmo é. Agora que estou finalmente livre daquele mundo horroroso dos divinos, é um parenteço a minha missão, a minha razão de viver. Eu vou espalhar beleza por todos os cantos. Não existe coisa melhor. Algumaskunas que vão se obrigar das duas duas replicções dessa Continuamos. Oh, eu�profits. Exatamente. Ah cara, isso é ridículo. Nós não podemos limpar fichações. A gente não pode limparura fora fora e ser ficando solto por aí. Acho que não teremos tempo. Olha só. Mas que lagarto safado. Tem que virar um grafiteiro, é isso mesmo? A prefeitura vai ficar muito com o vento ruim. Ouvi falar sobre pintar a cidade. Ai, gente, é ridículo. Não precisam me agradecer. Eu não vou sobrar. Acredito que a arte pertence ao povo. Um trabalho bem incrível. Olha só que técnica e habilidade. O que é isso? É aula de arte? Vamos, pegamos. Vamos, pegamos. Peraí. Ele não está machucando ninguém. Peraí, você está maluco? Ele é o divino. Ignorante. Você vai pagar por isso. Ninguém reprime a criatividade de Alqueco. Você vai ver só. Ainda acha que ele não vai machucar ninguém? Foi você que começou. Peraí, vocês três são amigos desse cretino? Então, vão receber o mesmo tratamento. Peraí, vocês são amigos? Essa coisa era novinha. Ele está fugido. Eu acho que é milhão. Como a milhão. Ele há tão de corrente. Vem da linha, Ergeg! É! Pra vocês! O que você está pensando? Fora essa cultura! Sabe que nós atendemos, hein? Os artistas estão sem fim! Eu tenho de má ideia! Olá, gatão! Aquelas bolas de tinta eram muito pequenas! Será que o seu rabão secou? O que aconteceu? Não! 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 Sim! Ergeg! Entre um gênio e ego terríveis! Deve ser mandado de volta ao mundo dos divinos antes que as coisas percam o controle! Não acham? Eu acho! Ele só pintou a gente! Mais nada! Só isso! Ele estragou minha blusa nozinha! É só passar removedor que vai sair tudo! A questão não é exatamente essa, Sérgio! Ergeg! Não pode continuar solto! Mas por que não? Pelo que eu vi, a única coisa que ele quer fazer é evitar! Eu tenho certeza que você tem razão! Ele deve ver o mundo como uma grande tela! Exatamente! Ele só estava tentando se censar e nós o impedimos! Sério! É uma questão de como se expressar! Um verdadeiro artista é criativo, não destrutivo! Ergeg! É uma ameaça! Não pode se expressar quando bem entender! Não! Mas talvez até devesse poder! Quem é esse menino? É algum artista? Ergeg! Ergeg! O que você consegue afetar o sério assim, só pode significar uma coisa! Que dentro do sério bate o coração de um verdadeiro artista! É claro! É. É...